Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar mais uma receitinha gostosa. E se você gostar da nossa receita, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos. Bora lá fazer? A primeira coisa que vamos fazer, gente, é untar a forma. Essa aqui eu untei com manteiga e fubá, mas pode ser farinha de trigo também. E já vamos ligar o forno. O meu já tá ligado a 180 graus. E aqui, gente, vamos colocar os ingredientes. Aqui eu vou usar duas xícaras de farinha de trigo e uma... Então, duas de fubá, né? E uma de farinha de trigo. Todos esses ingredientes vão estar lá na descrição do vídeo, bem certinho. Então, vamos começar colocando aqui três ovos. Vou colocar o leite condensado, que é uma caixinha. E já vou misturando aqui, ó. Vou tentar 100ml de óleo. Esse bolo é uma delícia, gente, pra tomar com cafezinho da tarde. É bolo de vó. E já vou colocar também 100ml de leite. É muito prático esse bolo, gente. É só misturar tudo. E aqui eu já acrescento o fubá. São duas xícaras de 240. Lembrando que os ingredientes vão estar lá na descrição do vídeo. Farinha de trigo. Também é uma xícara. Vamos misturar bem. Vou colocar, gente, mais 100ml de leite. Tá vendo? A massa ficou meio dura. Eu vou colocar mais 100ml. Misturar. Agora sim, gente, ó. Agora deu certinho a massa. Eu vou deixar lá na descrição a quantidade certinha de leite que eu usei, tá? Olha que massa bonita, olha. Amarelinha. Agora, por último, o fermento, que é uma tampinha. Vamos colocar e misturar delicadamente. Mistura prontinha, gente. Agora é só colocar na forma, que já tá untada. Com farinha com fubá, né? E manteiga. Vamos levar pra assar e deixar lá por uns 40 minutos até ficar bem douradinho e fazer o teste do palito. Bora lá. Sim, gente. Olha só o nosso bolo já assou. Aqui, ó. Enfiei a faca aqui e saiu limpinho. Agora eu vou desenformar pra gente cortar essa delícia. Desenformei, gente. Agora é só cortar e preparar aquele café. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e compartilha com todos os seus amigos. E olha só que maravilha de bolo. Olha, super fofinho, gente. Olha isso. Com aquele cafezinho, ó. Olha só, gente, que maravilha. Oi, oi. Ah, delícia. Te espero no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.